Oi a todos! Hoje é um bartender. Trago-vos desta vez um Old Fashion. O Old Fashion é basicamente um cocktail onde usamos a bebida autólica, que pode ser whisky ou rumo, dependendo do gosto da pessoa. E hoje vou usar whisky. Para este cocktail vamos precisar de whisky, angustura bitters, açúcar amarelo em cubo, uma laranja. Como este cocktail é build, vamos então usar a bar spoon, o muddler, o medidor e o rocks glass. Vamos então começar o nosso cocktail. Eu tenho aqui o cubo de açúcar amarelo, que eu vou juntar com as bitters para poder dissolvê-lo. Então o que fazemos é, deitamos bitters suficientes até ele ficar ensopado. E pomos-o dentro do nosso copo. Agora vamos esmagar o nosso açúcar. E agora juntamos mais ou menos 2 cubos de gel. Vamos mexer um bocadinho. Agora eu vou usar 25 ml de ectanels. No total vou usar 50 ml, mas no Old Fashion, nós pomos metade da quantidade primeiro, mexemos com mais ice e depois voltamos a pôr o resto da quantidade. Vamos então adicionar 25 ml. O Old Fashion é um cocktail que demora cerca de 60 segundos só a mexer. O Old Fashion é um cocktail que demora cerca de 60 segundos só a mexer. Então vamos adicionar mais 25 ml de ectanels, que é o que nos falta para a quantidade final. Voltamos a mexer. Acrescentamos mais um pouquinho de gel. E mexemos. Vão mexendo e depois podem até provar. Se para vocês já estiver bom, podem deixar assim. Ou então se acharem que ainda é muito forte, acrescentem mais ice e continuem a mexer porque vai ganhar mais água do gel. Eu já provei e ele está bom. Vou só acrescentar um bocadinho de gel. E está pronto para começarmos a fazer o nosso garnish. Para o nosso garnish, vamos usar uma raspa de laranja. Cortamos a ponta. E vamos cortar o mais fino que conseguirmos, mas que seja larga. Mais ou menos assim. Agora tiramos a parte branca, até ficar mais ou menos assim. E vamos então acertar a nossa raspa. E agora vamos premê-la para cima do nosso cocktail. Para os óleos de laranja. Para irem para outro copo. Passamos à volta da parte de cima. E depois. Como assim. E este é o resultado. O nosso all fashion. Espero que tenham gostado. Obrigada por assistirem ao meu vídeo. Fiquem sempre atentos às novidades. See you soon! E aí E aí